Salve, rapaziada! Tava com saudade, é? Pô, mano, joguinho fraco esse do Grêmio, hein, meu? Ah, não, vamos ter que melhorar muito pra ganhar das pebas na final, hein? Ó, o Palmeiras tava voando. Seguinte, mano, a sorte que o Bahia é muito ruim, bacilão nós tínhamos tomado. Ó, o meio campo do Grêmio dormindo, mano. Ó, o Matheus Henrique, às vezes, pá, meio de ir pra frente tentar alguma coisa, bola pra trás. Ó, o Jean Pierre, às vezes parece que tá assado, mano. O bicho não quer correr, velho. Parece que tá com o freio de mão puxado. Ah, tu tá louco, mano. Vai ter um jogador assim que eu olho ali, às vezes eu só quero ver como é que vai ser os negócios de renovação aí. Aqui é impossível ter umas renovação ali, né? Ah, vão ter que explicar pro torcedor como é que funciona isso aí. Seguinte, ô, Tonhão, bah, mano, tu tem que te espelhar no cano, hein, mano. Olha pro bicho, seguinte, tu tem que dar vida igual ele, mano. Te espelhar no bicho, o bicho é louco. Tu tem que ir com os loucos, mano, os loucos que são bons. Tem que dar carrinho de cabeça. Se tu ver que o cara vai chutar a bola, mano, bota a cara, azar se tu vai sair desmaiado, entendeu? O importante é a bola não passar, mano. Não dá pra ir que nem o Bairros lá na final do Real Madrid, pulou de ladinho na barreira, com medinho, entendeu? É a mão pra trás e aqui, ó, se a bola bater no saco, azar, segura a tua, entendeu? Segura a dor. Aí que a gente vai ver que o cara é ruim mesmo, entendeu? Tem que ser ruim. Agora não dá pra pular naquela cabecinha, assim, dar a raspadinha e matou o goleiro, mano. Se passou da zaga já é gol, a gente sabe que se passar da zaga e chutar é gol. Aí desvia a bola, matou o esqueleto, entendeu? Mas é o seguinte, mano, eu sei o que importa é os três pontos, estamos melhorando na tabela, mas tem que ficar claro desde agora, mano. Se o Grêmio não melhorar, ah, contra as pepas vai ficar ruim aí, mano. Entendeu? Então temos que melhorar a estratégia, a tática, sangue nos olhos, dar carrinho com os dois pepas, porque é o seguinte, mano, ganhar a Copa do Brasil é obrigação. A gente tem que começar desde agora a deixar claro que o torcedor quer a Copa do Brasil. Copa do Brasil é obrigação. Não, não vem me chegar lá depois e vem com ah, o superavite em dia já é um título. Não, senhor, mano! Entendeu? Torcedor quer título. A grandeza do Grêmio tem que ter pelo menos um título de expressão por ano. Essa é a meta. É que nem nas empresas, atingir a meta não tem PPR. Entendeu? Então não vem com o superavite em dia só isso aí, achar que vai... Nós vamos ficar felizes que nós não vamos. Queremos o título e a Copa do Brasil é obrigação. Então fica claro pra todo mundo aí, hein? Nós estamos de olho e queremos a Copa do Brasil. 수�our. Ao Bakú no Brasil bom dia Vamos tentar agora e a Copa do Brasil. É verdade eu vou gravar um número pra primavera